A polícia militar abraçou essa causa e agora a gente tem a formatura, mas como um trabalho diário. Meus parabéns ao capitão de Jair, que é o coordenador. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, que é muito fácil você dizer que basta você fazer a sua função imediata. Mas o compromisso social da polícia militar faz o envolvimento, através da música dessas crianças, num horário de contraturno de aula. E com certeza daqui sairão pessoas que já têm um contato com a polícia militar, têm essa admiração por essa instituição tão importante no nosso estado, por esse trabalho. O projeto foi uma iniciativa muito grande para o meu filho. Antes eu recebia muita reclamação de escola e o comportamento dele em casa não era um dos bons. Então eu recebi um convite para trazer ele até o quartel, para ele fazer parte dessa banda e ele mudou totalmente. Hoje eu posso dizer que o Lucas Emanuel está uma criança que não era antes.